O que é pessoal? Hoje está rolando um jogo na minha cidade. É um jogo muito especial porque é Brasil contra o Panamá. Fica tipo 10 minutos da casa dos meus pais. E eu vou tentar achar alguns brasileiros para falar. E vamos aproveitar que o jogo está rolando na minha cidade. Então vamos lá. Ok gente, achei um brasileiro. Eu estou aqui com... Fernando. Fernando, você mora aqui nos Estados Unidos? Moro, faz uns 12 anos. Aqui em Denver, né? Aham. Legal. E você já foi para um jogo de futebol aqui nos Estados Unidos? Já. Eu vi o Brasil jogar em Boston contra o Venezuela. Ah, legal. E já vi ver o Rapids duas vezes. Do MLS. Aham. Legal. Alright guys, so I'm here with Joey. He's not Brazilian, but it looks like he's a Brazilian fan? Oh, yeah. And why are you a Brazilian supporter? I've got a lot of love for the country. I spent 23 days down there for the World Cup two years ago. And fell in love with a woman and the country. Ok gente, achei mais duas brasileiras. Eu estou aqui com a... Santa Paula. Tamiris. E elas são de... São Paulo. São Paulo. E São Paulo. Tá bom. Vocês moram aqui nos Estados Unidos? Sim. Aqui no Colorado? Sim. Eu moro aqui há quase 7 anos em Denver. Ah, legal. Vocês estão animados que o Brasil está jogando? O que você acha sobre futebol, tipo o soccer aqui nos Estados Unidos? Eu acho muito legal. É? Eu acho que está melhorando. Está crescendo um pouco. É um pouco diferente o estilo de jogar e... É. No Brasil é mais individualista que é mais equipe. Quem é o seu jogador favorito brasileiro? É entre Dani Alves e Willian. Hum. Por que Willian? Isso parece... Man, o cara pode megar e o cara pode correr. É incrível. Certo. Quem vai ganhar hoje? No Brasil. Qual vai ser o resultado? Provavelmente 3-0. Nós estávamos falando quando a gente estava vindo no carro que é muita sorte do Brasil estar jogando aqui no Colorado. Então, nós estamos super animados. Tem uma torcida enorme do Brasil. E o Brasil vai ganhar. O Brasil vai ganhar. Qual vai ser o final? 3 a 1. 3 a 1? Ah, 4 a 0. 4 a 0. Eu gosto mais 4 a 0 do que 3 a 1. Não, não. Não, não. Panamá não vai fazer em boa. Panamá vai embora. Chorando. Qual time você torce aí no Brasil? Palmeiras. Palmeiras. E entre os Rapids e Palmeiras, quem vai ganhar? Palmeiras. Ai... Eu acho que eu concordo com você. E isso é o primeiro jogo aqui nos Estados Unidos de soccer. É o meu primeiro jogo do Brasil, sim. Primeiro jogo do Brasil. E MLS ou outro time? Rapids. Na verdade, eu já vi o Rapids aqui, sim. E eu trouxe uma jaqueta do Brasil quando vi o jogo do Rapids. É claro, né? Representando. Legal. E quais são as diferenças entre o soccer e o futebol do Brasil? A energia, né? A energia é a principal diferença. A torcida, tailgating, nós estávamos ali fazendo churrasco, dançando samba. Então, isso... Só os brasileiros que trazem pra cá. Ok. Mas os americanos sabem como, tipo, fazer festa para o jogo, né? Não. Não é igual a Brasília. Não? Vamos pegar... Podemos pegar todos e fazer um Go Brasil? Bora Brasil! Um, dois, três... Go Brasil! Go Brasil! Go Brasil! Go Brasil! Vamos lá! Vamos lá! Ok, gente. É meio tempo de jogo agora. O Brasil fez um gol nos primeiros minutos. Nos primeiros dois minutos de jogo. E aí, o que você está achando sobre o estádio e futebol aqui nos Estados Unidos, as pessoas que estão aqui? Ah, eu estou achando super legal. É bem tipo como outros jogos nos Estados Unidos. Você compra cerveja, cachorro-quente, né? Tipo, é um pouco diferente do Brasil. E é o meu primeiro jogo do Brasil que eu estou assistindo ao vivo. Na verdade, eu nunca fui num jogo do Brasil, porque em Curitiba acho que nunca teve. Só fui em jogo do Curitiba mesmo. E sei lá, eu estou gostando bastante. Está super gostoso, super animado de ver. Espero que o Brasil realmente ganhe, porque fez um gol no começo, mas não fez mais nenhum depois. E agora o Brasil está indo para o nosso lado do campo. Então, espero que eles... Vai fazer gol do nosso lado, né? Espero. Espero que eles façam para a gente ver bem de pertinho. E aí, vamos lá, vamos lá. Ok, gente. Acabamos de sair do estádio do jogo e o Brasil... Ganhou! Ganhou 2 a 0 e foi muito divertido. Tipo, conhecemos muitos brasileiros que moram aqui e não sabia que tinha bastante brasileiros. Tinha, né? Cara, eu não sei se estava só visitando, mas eu acho que não. Mas tinha muita gente de verde e amarelo. Muita gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, gente. Boa semana e tchau, tchau! Agora a parte mais importante de tudo é para cozinhar os marshmallows, né? É. Eu tenho quase certeza que eu vou queimar. Que medo que eles vão pegar fogo. Não, não. Só um pouquinho. Ah, depende da pessoa também. Algumas pessoas gostam mais queimado, algumas gostam...